Espaço do Pilates, já deu pra perceber que a gente vai falar, né, de qualidade de vida, a gente vai falar de movimentar o corpo. E eu tô com a Luciana, tudo bom, Luciana? Tudo bom. Ela é professora de Pilates, né, e a gente tá falando que é muito importante a gente movimentar, tem estudos dizendo até que isso ajuda, né, em recuperação não só do Covid, mas a recuperação de todos, de todas as doenças e até te prepara pra um baque como esse, né. Lu, como que você tá trabalhando numa época dessa? Bom, eu fiz algumas alterações lá no estúdio. Normalmente eu faço atendimentos em dupla, duas pessoas por horário, agora os atendimentos em dupla estão apenas pra pessoas que são da mesma família, residem no mesmo, né, na mesma casa. Então fiz separações, fiz atendimentos individuais agora, encurtei um pouquinho o tempo da aula pra poder fazer a higienização do espaço, dos aparelhos, coloquei tapete sanitizante, então dei algumas alterações lá pra gente poder fazer os atendimentos com mais cuidado nessa época. E fala dos benefícios do Pilates. Pilates é um trabalho, assim, super completo, muito completo mesmo, então a gente trabalha força, alongamento, flexibilidade, nesse momento trabalhamos muito respiração, então super interessante de fazer nesse momento de pandemia, super completo trabalho, pra todo mundo, pra todos os corpos. Que bacana, maiores informações? Telefone 992025110, tem WhatsApp também pra facilitar. E você fica onde? Na Avenida Laranjal Paulista, número 1948, no Campestre. Tá aí, gente, uma super dica do Juntos Pro Piracicaba, né, essa é a Lu, do estúdio de Pilates, que eu tenho certeza que a gente precisa se movimentar, isso vai te fazer bem. Manda um oi pra ela, conversa com ela através do WhatsApp, né, e tire todas as suas dúvidas. Obrigada, e até a próxima.